3, 2, 1, let's go! Semana 100% para o Clube do Povo. Vitória com grande atuação no profissional e vitória com grande atuação em clássico disputado pelas categorias de base. O Internacional venceu Cuiabá e Grêmio por Campeonato Brasileiro e Copa FGF e agora se prepara para o final de semana com mais compromissos importantes e o boletim colorado por Estrela Bet está no ar com as informações sobre cada um desses confrontos. Em partida da 26ª rodada do Brasileirão, o Inter venceu Cuiabá pelo placar de 3x0 no Beira-Rio na última segunda-feira. Apoiado por um público de cerca de 30 mil colorados e coloradas, o Clube do Povo abriu o placar logo cedo com a Ann Patrick. que, camisa 10, marcou pelo segundo jogo consecutivo e, dessa vez, converteu cobrança de pênalti. O goleiro até sentou lá, buscou o ponto direito de volta, mas não teve chance de defesa e, assim, o Inter abriu a conta do gigante. Também no primeiro tempo, o Gabriel Mercado fez 2x0 para o Internacional e o gol dele foi o mais bonito da noite. No dia em que sua filha Isabel completava dois anos de idade, o papai deu o melhor presente possível para a pequena. Uma finalização de perna direita, da entrada da área, no ângulo indefensável que fez o gigante explodir em festa com o xerife argentino. O Inter dominou do começo ao fim da partida, teve duas bolas colocadas na trave, uma por Bernabéi no primeiro tempo em linda jogada de tabelamento com a Ann Patrick e outra na etapa final por Wesley. O domínio justificava uma vantagem maior no placar e ela chegou com o Rafael Borré aos 27 minutos do segundo tempo. Depois de chute de Fernando, a bola desviou na marcação, resvalou em Bernabéi e sobrou limpa para o atacante colombiano que teve inteligência para deixar ela ficar e depois, com o gol aberto, finalizar para as redes e garantir, mais do que a vitória, a goleada Inter 3-Cuiabá-Zé. Depois do jogo, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Beiravil, na qual analisou o momento de evolução do Internacional na temporada. O triunfo contra o Cuiabá foi o terceiro seguido no Brasileirão e o quarto consecutivo no Beirahil. E com esse resultado, o Internacional entrou de vez na luta pelas primeiras posições da tabela. A gente vai buscar mostrar a realidade de fato. Como eu disse lá, no momento bom eu sou otimista. No momento ruim eu vou ser realista. Mas junto com o otimismo, como eu sou muito concreto e baseado na evolução e a evolução que eu consiga comprovar e os números me comprovam, eu tenho como me basear em cima disso e dizer que é evidente que nós estamos em uma evolução, nós estamos em um otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, nós estamos muito felizes que o torcedor está feliz, só que a gente sabe que a gente tem que evoluir sempre. E evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade, que o próximo não vai ter facilidade, que a gente precisa estar bem preparado para esse momento também, porque nós passamos por olhar diretamente para o alto da tabela, e isso gera uma expectativa de cobrança maior. Mas como um grupo experiente, a gente precisa saber lidar com isso também. Agora as atenções do Clube do Povo estão voltadas para o São Paulo. Nesse domingo, dia 22 de setembro, o Colorado vai a campo no Morumbis, a partir das 18h30, às 6h30 da noite, em duelo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Inter é oitavo colocado com 38 pontos, Internacional abre a rodada nesse cenário, estando a 3 de distância do Cruzeiro, que é o sétimo colocado, e a 4 pontos do Bahia, que é a equipe que abre o G6 do Campeonato Brasileiro. São Paulo vem logo adiante, está em quinto lugar, com 44 pontos somados. Depois do São Paulo, o Inter terá mais um jogo como visitante pela frente. O adversário será o Red Bull Bragantino, no Nabi Abixedi, em partida prevista para a próxima quarta-feira, dia 25 de setembro. O jogo é partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão, e é o penúltimo que o Inter tem para colocar em dia na disputa do Campeonato Brasileiro. Depois do Bragantino, faltará somente um confronto contra o Flamengo, com o mando de campo do Internacional, para fechar os duelos atrasados do primeiro turno. Vale lembrar que o Internacional, nos jogos atrasados que disputou até aqui, já venceu o Juventude, empatou com o Cruzeiro, e venceu o Fortaleza, portanto, de nove pontos que tinha deixado para trás, o Colorado já somou sete. E a semana foi 100%, porque na quarta-feira passada, o celeiro de Ásia Sub-20 conquistou uma vitória, e uma senhora de uma vitória, em Clássico Grenal, válido pela quinta rodada da Copa FGF. A partida foi a quarta disputada pelo Clube do Povo na competição, porque o Colorado folgou na primeira rodada, e disputada no CT de Alvorada, envolveu a categoria Sub-20 do celeiro de Ásia, com o time misto do adversário, contando tanto com jogadores de suas categorias de base, quanto com atletas do time profissional. Os reforços adversários não afetaram em nada a espetacular atuação do Internacional, que saiu perdendo com o gol de Nathan Fernandes aos 11 minutos, mas não ficou abalado com a desvantagem no placar, e ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos, empatou com o Ricardo Matias. O centroavante, que já estreou profissionalmente pelo Inter e tem 18 anos de idade, já havia balançado as redes, mas em gol anulado por falta duvidosa. Mas aos 20 minutos, o atacante não deu chance para o azar. Depois de assistência de água no alto, Ricardo Matias cortou o zagueiro com um lindo drible de letra, e na sequência, finalizou para as redes, deixando, pelo primeiro tempo, tudo igual no placar. Inter 1, Grêmio 1. Na etapa final, empurrado pela torcida, que marcou grande presença no CT Alvorada, o Inter precisou de apenas 2 minutos para garantir a virada. Ricardo Matias, depois de cruzamento de Cleiton, dominou com a perna direita, finalizou com a canhota, e garantiu 3 pontos importantíssimos na luta pela classificação, a próxima fase da Copa FGF. Depois da partida, o atacante colorado concedeu entrevista exclusiva para o canal do Inter, que transmitiu o confronto direto do CT de Alvorada, e comentou um pouco mais da sensação de ser decisivo num clássico grenal, tão importante e acompanhado por grande público no CT Alvorada. A gente veio trabalhando nessa semana, a gente veio trabalhando para poder fazer o máximo dentro de campo, e eu peguei só uma parte do dia, que foi ontem, e poder descer para poder ajudar a equipe é muito bom, muito gratificante, ainda mais contra um grenal, e a gente sabia o peso que ia ser, e pude ser muito feliz de ter feito os dois gols, três, mas um infelizmente foi anulado, e é muito gratificante essa vitória, a gente sabia que poderia dar um levante a gente, e é isso, agora seguir trabalhando firme, e seguir o ano, tem muitas coisas ainda pela frente. Bom, tu já tem jogos no profissional, já conheceu o Ubera Rio com grande público, mas jogar com a torcida aqui, lotando Alvorada, também é muito especial, festa muito legal, e que faz a diferença para o Busca Virata. Sim, com certeza, a gente sabia que a torcida ia comparecer, ainda mais no Granalda, que é muito importante, a torcida está apoiando a gente, em todo momento, e a gente sabia que poderia estar, dando felicidades a eles, as pessoas que vieram, que vieram ver a gente jogar, e hoje a gente poder, estar retribuindo com a vitória, é muito gratificante. Quem também conversou com as mídias do Inter, foi o técnico do Sub-20, Éder Moraes. É uma vitória de nós todos, de muita gente envolvida, de um processo que vem se construindo, muito bacana, desde o começo do ano, de muitas pessoas ali, querendo que as coisas deem certo, e quando muitas pessoas do Benquere, que as coisas deem certo, acontece como uma vitória importante, como foi a de hoje. Agora, é aproveitar, parabéns aos atletas, que se entregaram, fizeram o melhor deles, desde a preparação, até acontecer as coisas no jogo, e contra o adversário, como vocês mesmos falaram, o difícil, e agora é da sequência no nosso trabalho, sábado já tem outro compromisso, pelo campeonato Gaúcho Sub-20, e fazer desse final de ano, o melhor possível para nós todos. Dois jogos em casa na competição, duas vitórias, o fator local também faz a diferença, e hoje a gente viu que a torcida pegou junto. A torcida hoje foi fantástica, é bom demais ser Inter, bom demais, nós todos sentimos isso, os atletas, principalmente quem está chegando agora, já senti isso, senti o que é jogar um Grenal, senti o calor e o peso dessa torcida, foi fantástica essa tarde, fechamos com chave de ouro, e agora é focar nos próximos compromissos. Tu assumiu há pouco a categoria Sub-20, né, Éder, está aqui no Internacional há bastante tempo, o Jota que destaca, fez a escadinha, 14, 15, 17, também o Inter formando profissionais, além de jogadores profissionais do futebol, é o início de trajetória no Sub-20, mas dá para dizer que já tem mais uma notinha marcante aí na trajetória do Éder no Internacional. Ah, com certeza, né, hoje é uma competição profissional, então foi o meu primeiro Grenal em uma competição profissional, e começar assim, é lógico que me deixa muito feliz, para mim que estou, cheguei aqui, estou construindo essa caminhada, agradecer graças às pessoas que vão confiando nesse trabalho, que como eu disse, é de muitas pessoas, da comissão também, que também vem fazendo esse processo, os preparadores físicos, o treinador de goleiro também vem nessas escadinhas, então nos deixa muito felizes e ainda mais motivados para ter essas alegrias que a gente teve hoje. Para fechar, professor, o lado de lá desceu, os jogadores que desceram, enfim, mas a gente também, o Jota fez esse comentário brincando, achei muito legal, alguns nomes desceram para o Alvorada, não em campo, mas tinha o nosso diretor esportivo, só que é um ídolo, o da Alessandra aqui presente, e tem lá um tal de Pedro Yarley, campeão do mundo com a camisadeira internacional. Tinha uma aura também diferente aqui hoje. Ah, como eu falei, desde o começo a gente até falou, estava um dia especial, não só por esse dia bonito, por essas questões do campo, de estar aqui jogando esse jogo de hoje, mas com a presença desses ídolos ilustres para nós, Alessandro está sempre aí nos acompanhando, sempre a gente em contato, o clube passa por um momento muito especial, então isso está nos dando uma confiança para todo o clube, da base, o profissional, as coisas também estão acontecendo lá, e está nos deixando muito tranquilo para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Com a vitória sobre o Grêmio, o Internacional chega a 7 pontos na Copa FGF. O Colorado também venceu, no CT Alvorada, a equipe do São Paulo de Rio Grande pelo placar de 5 a 0, além de ter empatado com o Gaúcho em passo fundo na segunda rodada, e uma derrota para o Aimoré na quarta rodada, em jogo disputado no Cristo Rei. Na Copa FGF, primeiro e segundo colocados avançam direto para a fase semifinal, enquanto terceiro, quarto, quinto e sexto disputarão as quartas de final da competição. O Inter é vice-líder e voltará a campo na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19h, 7h da noite, contra o São José, no estádio Francisco Noveleto Neto. Antes de voltar a campo pela Copa FGF, a categoria Sub-20 foca no Gauchão Sub-20. Na última vez que foi a campo, o Inter venceu o futebol com vida, no CT de Alvorada, pelo placar de 5 a 0, e assim deu sequência à sua campanha até aqui invicta na competição. O Colorado estreou, vencendo por 2 a 0 Real Tramandaí, gols de Jonathan e Gabriel Amaral, e empatou com o Grêmio, em clássico disputado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, placar de 1 a 1, e na rodada passada chegou, portanto, aos 7 pontos com a vitória de 5 a 0 sobre o futebol com vida. Nesse sábado, às 15h, o Colorado vai a campo contra o Aimoré, no Cristo Rei, para dar continuidade à campanha que busca a reconquista do Rio Grande do Sul na categoria Sub-20. Repassados os principais destaques do calendário do Clube do Povo, a gente abre agora, no Boletim Colorado, o Momento Estrela Bete. Pouco antes do confronto do Internacional contra o São Paulo no Morumbis, o domingo também reserva um grande clássico nacional na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Vasco da Gama e Palmeiras. Palmeiras vice-líder a 3 pontos do primeiro colocado Botafogo, ou seja, na luta pelo tricampeonato brasileiro, contra o Vasco, que está a 3 pontos abaixo do Inter, nono colocado, com 35 pontos até aqui conquistados. Um duelo de times que, é bem verdade, não vivem em situação parecida na tabela, mas que chegou embalados e com um grande otimismo. Afinal de contas, recentemente, o Vasco avançou de fase na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Paranense na Arena da Baixada. E na última vez que foi a campo, o Vasco empatou com o Flamengo, um clássico que estava encaminhado para a derrota e nos minutos finais, Felipe Coutinho foi quem garantiu o 1x1. Ao mesmo tempo, o Palmeiras chega embalado, não sofreu gols nos últimos três jogos, tem aplicado uma série de goleadas e, por isso, as apostas talvez sejam mais prováveis para um empate nesse confronto que será disputado no Distrito Federal. E o empate na Estrela Bet tem odds de 3,66, ou seja, um retorno bastante generoso em caso de um empate de equipes igualmente embaladas no campeonato. Vale lembrar que as odds são variáveis de acordo com o fluxo de apostas no mercado, portanto, no momento em que você fizer a sua aposta, a odd já pode estar diferente. se mais pessoas tiverem apostado no empate ou menos e mais pessoas em outros resultados. Mas, nesse momento, uma generosa odd de 3,66 para empate entre Vasco e Palmeiras na Arena BRB Mané Garrinche. No mesmo horário de Internacional e São Paulo no Morumbis, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena em Porto Alegre. O Flamengo chega relativamente pressionado porque, além de no final de semana ter deixado escapar uma vitória contra o Vasco, sofrendo gol de empate nos minutos finais, foi derrotado pelo Penharol na última quinta-feira no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. Mas, tem elenco e mais do que isso, precisa do resultado para não deixar os líderes se afastarem muito que o Flamengo abre a rodada na quarta posição com 45 pontos. Por isso, a aposta é numa vitória carioca, uma vitória do Flamengo, cujas odds na estrela bet são de 2,90. A gente lembra sempre odds variáveis de acordo com o fluxo de apostas no mercado, mas 2,90, uma vitória do Flamengo que tem tido excelente retrospecto nos últimos jogos que travou com o Grêmio na Arena é realmente um retorno interessantíssimo. Chega ao fim mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, a edição de número 50 dessa nossa revista semanal que repercute as principais notícias dos dias passados e projeta o que está por vir no calendário do Internacional. Na semana que vem, portanto, estaremos de volta na torcida para repercutir novas vitórias de todas as categorias e modalidades que compõem o Clube do Povo e eu te espero sempre aqui no canal do Internacional no YouTube. e o Clube do Povo e eu te espero e o Clube do Povo